Máquinas e homens da Prefeitura fizeram uma verdadeira operação para a retirada de entulhos e lixo que foram depositados por populares em uma das cabeceiras da ponte do Sapucaia, no sentido Viseu-Bragança. Os resíduos, além de causarem uma triste imagem de abandono, degrada ao meio ambiente e afeta negativamente o rio Caeté. Após dois dias da denúncia feita pelo SBT Bragança, os trabalhos são realizados. Já se pode ver a diferença e até o rio Caeté, visão que era obstruída pelo amontoado. O perímetro é de grande movimentação, pois está à margem da BR-308. José Raimundo, o encarregado pelos serviços da Prefeitura, disse que é vontade da nova gestão manter o local limpo. Eu tenho uma equipe de coleta entulho na cidade e é onde tem esses lugares críticos que vai acumulando esses resíduos, lixo. Nós hoje, por vontade do nosso prefeito, que assumiu agora e está com uma intenção muito boa para a nossa cidade, acabou de passar dizendo que era para coletar todo esse lixo aqui, que ele mesmo falou numa placa que vai colocar alguns dizeres para que o povo fique mais na conscientização do que ocorre o perigo, o lixo que vai para o nosso rio. A ideia não é somente limpar o ambiente. O grande desafio é mantê-lo limpo, o que demanda compreensão e consciência da população.